Legal, a semana passada vocês conheceram o Fusca do Luiz, maravilhoso, a época que é o mais gosto, 71, 72, 1500, igual o nosso vermelho, só que esse daqui é um branco, branco lótus. A semana passada eu trabalhei nele na parte de regulagem do motor, ficou muito bom, o motor está muito redondinho, que de felicidade, e agora a gente vai partir para a manutenção, que provavelmente é a principal causa desse carro estar aqui, é o que mais incomoda o Luiz. Bom, duas coisas incomodavam ele muito, o Aro 17 e o Fusca muito rebaixado, a questão do Aro 17 já está resolvida, já está ali do lado, porque já chegou o conjunto correto de roda e pneu. A questão do rebaixamento poderiam ser diversas coisas, feixe de mola, faltando lâmina, catraca e uma série de outras coisas. Nesse caso aqui, além dele ter uma catraca, apesar de ela estar mais ou menos na posição mais alta, vamos dizer assim, ele tinha uma manga rebaixada para freio a tambor, de quatro furos. Então não tem muito o que fazer para você conseguir levantar o carro. Minha sugestão, a gente fez uma busca rápida no Mercado Livre, tem muitas opções de conjuntos, como esse daqui, ou de peças separadas, eu gostei bastante desse, ele custou na faixa de R$ 1.900,00. Basicamente ele tem tudo o que você precisa para converter um Fusca Pivot com freio a tambor para freio a disco, por menos de R$ 2.000,00 de peças. Então o que a gente tem aqui? Começando por ali, duas pinças novas, existe um anúncio do mesmo vendedor com duas pinças recondicionadas, era relativamente mais barato, mas eu acredito que não justifica a economia, principalmente nesse item. Duas mangas de eixo, essas mangas provavelmente são mangas originais de Fusca, de Brasília, que são mangas universais para freio a disco. Par de flexível, um conjunto de pastilhas, dois conjuntos de rolamentos, dois espelhos do disco de freio e dois discos de freio. No vídeo de hoje vocês vão acompanhar de uma forma bastante dinâmica a instalação desse conjunto. Suspensão é um dos itens mais pesados de manutenção para você mexer. Então não adianta você querer começar a mexer na suspensão se você não tiver o mínimo de ferramentas. Aqui a gente tem um pouquinho mais do que o mínimo, eu tenho o benefício de um elevador, mas se você for fazer esse serviço em casa, um macaco jacaré, por mais simples que ele seja, e dois cavaletes vão garantir a sua segurança no serviço. Além disso, você vai precisar naturalmente de uma chave de roda, aqui a gente vai usar uma chave pneumática da Pressure, que vai adiantar bastante o nosso serviço. Mas duas ferramentas, eu acredito que elas são fundamentais nessa manutenção. A primeira delas, essa daqui é bem antiga, ela tem pelo menos 25 anos comigo, é uma Raven número 99, é para sacar o terminal da direção. Essa daqui é uma velha conhecida. E essa daqui é para sacar o pivô da suspensão, sem ter que ficar rezando para o pivô se soltar automaticamente na hora que você tirar a porca, ou que você precise usar uma marreta, alguma coisa assim, nada disso. Essa daqui é uma Kit Test 117. Aqui na descrição do vídeo, a Bianca vai deixar não somente o nosso código de desconto, mas essas duas ferramentas que são fundamentais para o teu serviço. Tá bom? Então o que eu vou começar fazendo? Eu vou soltar as rodas e eu vou mostrar bem detalhadamente como a gente vai fazer o serviço de um dos lados. Numa primeira avaliação, esse conjunto, eu acho que faltou os parafusos que prendem as pinças nas mangas, e também três parafusos pequenos para prender o espelho aqui. Eu não sei se os parafusos que vão sair do espelho ali do freio a tambor, eles vão servir aqui. Mas de qualquer forma, isso é uma coisa razoavelmente fácil de a gente conseguir. E aí? 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 Vamos lá. E aí vocês que estão assistindo, na edição que a Bianca fez pareceu que foi rápido, né? Ela não fez edição nenhuma, foi rápido de verdade. Basta você ter as ferramentas corretas. Tudo que eu fiz aqui, também eu vou fazer do outro lado. Mas antes, eu vou separar os parafusos que prendem o espelho de freio aqui e os dois parafusos para prender a pinça. Bom, no meu carro normalmente eu não usaria esse espelho aqui, que serve para proteger de água, de eventualmente algum objeto que possa ser jogado contra o disco. Ele veio no kit. O kit, enfim, ele aparentemente é bem completo, com exceção dos parafusos. E a minha grande surpresa é que o parafuso que vem aqui é uma medida um pouco incomum, é um M7 por 20. Tá? Então a gente precisou comprar, eu não tinha aqui no estoque da oficina. Mas agora é só colocar os três parafusos para poder montar a pinça de freio. M7 por 20. 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 Bianca, foi rapidinho a montagem, não deu tempo de eu falar nada. Foi, eu coloquei uma música por cima. Maravilha, mas eu acredito que deu para as pessoas entenderem a sequência que eu fiz. Algumas etapas podem ser feitas antes, outras depois. Então, por exemplo, eu coloquei o cabo do velocímetro, depois eu monto a pinça, isso daí é indiferente. O fato é, o parafuso que prende o espelho é M7. A gente, como eu comentei, não tinha na oficina. E o que vem aqui para prender a pinça é um M10 por 25 ou por 30, ele vai te atender. Então, aqui está feito, está tudo certinho. Então, falta a gente sangrar e falta fazer a mesma montagem do lado de lá. Depois que eu fizer do lado de lá, a gente vai apresentar a sangria para vocês. Vamos lá. Aro 17, pneu 95, a série 40, digna de uma Ferrari, de um Lamborghini, mas não. Está no Fusca. Vai sair e vai dar lugar a um pneu muito mais apropriado para o chassi do Fusca. Não estou comentando da estética. É, um 75, 65, aro 15, vai tornar o cabo muito mais estável. Sim, mais estável e mais confortável. Além de muito mais bonito, na minha opinião. Mas essa última característica, eu sei que o pessoal vai falar que é gosto pessoal e tal. Eu sei que já deu muita polêmica a gente falar de aro 17 contra aro 15. Ok, me prove tecnicamente que isso daqui é melhor do que isso daqui no Fusca. Bom, agora que está tudo montado, eu tenho fluido no cilindro mestre, no cano mestre que vai ali para as rodas traseiras e aqui provavelmente, pelo menos nos flexíveis, está seco. Então eu vou começar a sangria pelas rodas dianteiras para criar uma pressão no cilindro mestre porque senão o pedal não vai subir nunca. E aí depois eu faço a sangria da traseira. Mas se fosse uma sangria normal eu ia preferir começar pela roda mais distante do cilindro mestre e chegando por último na mais próxima. Então a gente vai fazer esse procedimento agora. Bom, sangrador aberto, eu estou com uma mangueira submersa ali em um reservatório com um pouco de fluido. O fluido acabou que saiu da própria ação da sangria. Eu não coloquei nada ali esperando. A Bruna está lá dentro bombeando o pedal devagar. A mangueira submersa no fluido garante que ele não vai voltar, vamos dizer, para a pinça. Então ele vai sempre cumprir um trajeto em uma única direção. Quando o fluido começar a ficar avermelhado e ele já está começando, significa que o fluido novo chegou na pinça. Ela vai bombear mais um pouco e assim que eu achar que está bom, eu peço para ela segurar o pedal embaixo, solto a mangueira daqui e aperto o sangrador. E aí eu vou fazer isso nas outras rodas também. Olha, o ar começou, parou de sair e agora já está saindo um fluido avermelhado, que é o Varga Dot 4 que eu utilizei. Então mais um pouco, só para dar uma boa lavada no circuito e o pedal já deve subir. Mais algumas bolhas aí que chegaram tardeamente no reservatório. Olha, antes de eu colocar o aro 15 aqui, vou pedir para a Bianca aproximar e mostrar esse facão. Tá, existe um desbaste brutal feito aqui e o motivo disso é por quê? É para o carro andar o mais baixo possível. Então esse carro não é que ele só tinha a roda aro 17 antes dele ser colocado para venda. Ele tinha a roda aro 17 e arrastava no chão. Então é uma pena isso porque quando o carro está muito baixo, ele acaba raspando toda a parte de baixo ali e isso é irreversível, não adianta. Não tem como você apagar as marcas ali, vamos dizer, de ficar raspando por baixo. Esse daqui incrivelmente ele tem pouca cicatriz. Essa manobra que vocês viram eu fazendo aqui, eu fiz umas 5 ou 6 vezes para dar uma pré-carga na suspensão para ela assentar. Por quê? Se a Bianca conseguiu mostrar, as rodas são muito convergentes. Eu não me preocupei no momento da montagem com o alinhamento. E eu não me preocupei por quê? Porque primeiro eu preciso esperar a suspensão assentar como um todo para depois eu tentar fazer um alinhamento aqui ou chegar o mais próximo possível que eu puder do alinhamento. E aqui a gente vai fazer com um sistema que eu já apresentei algumas vezes no canal. Apesar de parecer precário, ele é muito, mas muito eficiente. Basta você ter uma barra com rosca. Bom, já expliquei isso no passado, há muitos anos atrás, no meu Fusca Vermelho. Vou explicar de novo. Para quem quer entender ou pelo menos ter o básico do funcionamento da suspensão, acho que vale a pena prestar o máximo de atenção. Tá bom? Eu estou no meio do eixo dianteiro, bem embaixo dele na verdade. E eu estou colocando a mão em cada pneu. O da esquerda e o da direita. Então imaginem que olhando de cima os pneus estejam aqui. Eles têm que estar o mais paralelo possível para que o carro ande em linha reta. Mas existe um pequeno fator que depois a gente vai explicar o motivo, que é a convergência. Ela precisa estar um pouquinho fechada na frente em relação a trás. Então é como se você tivesse com os pneus olhando de frente ligeiramente vesgos. Mas é coisa mínima que você não percebe no visual. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês como é que dá para fazer esse alinhamento caseiro. Aqui eu tenho uma barra. Uma barra com uma rosca dos dois lados. E é muito simples. Não importa a distância de uma ponta na outra. O importante é você fazer esse teste aqui. Olha. Estou colocando. Está encostado. Praticamente encostado. Ela ficou presa no pneu. Tá? Na parte de trás aqui. Você vai tentar colocar o mais possível numa linha horizontal que intercepte o eixo. O centro da ponta de eixo. Você não vai conseguir colocar 100% na horizontal porque tem a carroceria atrapalhando. Mas aqui já é mais do que suficiente. Então, ó. Coloquei a barra aqui. E aqui na frente. Olha o que acontece. Olha o quanto aqui que a gente tem de convergência. Ou seja, que o pneu está fechado. Tem uns 3 ou 4 centímetros até a gente conseguir encostar a barra aqui em relação à parte de trás. Tonera, mas quanto mede isso? Não importa. Porque se você tiver com um pneu diferente vai dar uma medida diferente. Se você tiver com uma roda diferente, com um offset diferente, a mesma coisa. Então o nosso objetivo é acertar, vamos dizer, o fusquinha está muito vesgo. Ele está assim, ó. Olhando de frente. Ele está completamente vesgo. A gente precisa endireitar ele para que ele ande numa linha reta. Mas isso também tem alguns detalhes que a gente precisa observar. O primeiro deles está aqui. A Bianca vai mostrar. Aqui é o braço pitman embaixo da caixa de direção. Então esse rasgo tem que ficar alinhado com esse dentinho que a gente tem no corpo da caixa de direção. Por quê? Porque essa posição em particular significa que a caixa de direção está no ponto morto. Na prática, o que significa? Significa que se você virar e esterçar o carro para um lado, ele vai girar o mesmo número de voltas do que para o outro. A caixa está no ponto médio dela. Por que isso é fundamental você manter aqui? Se o carro estiver alinhado e você não estiver aqui no ponto morto da caixa, ele vai girar, por exemplo, uma volta e meia para um lado e duas voltas e meia para o outro. E aí começa. O pneu vai pegar aqui na parte da carroceria de um lado. Do outro lado ele não vai esterçar do jeito que você gostaria. Então esse é um parâmetro que a gente vai ter que levar em consideração. Mas como é que a gente consegue fazer esse alinhamento? Aqui embaixo, a Bianca pode vir aqui, ó. Aqui a gente tem a barra de direção do lado esquerdo. Ela está presa aqui no braço pitima, que naturalmente ele não fica no centro do carro, porque o motorista fica do lado esquerdo. E do lado de lá a gente tem a barra de direção do lado direito, que é muito mais comprida do que essa. O que as duas têm em comum? Elas têm uma possibilidade de serem reguladas através de uma rosca que a gente tem aqui e aqui. De um lado é a rosca direita, do outro lado é a esquerda. Na prática isso significa que se você segurar aqui e girar, você vai, igual eu estou girando aqui, você vai deixar ele mais vesgo, tá? E se você girar para trás ele vai ficar menos vesgo. E a mesma coisa para o outro lado. Aqui é uma visão de cima daquilo que a gente acabou de ver no carro. O rasgo do braço pitima que precisa ficar alinhado para frente. Barra do lado esquerdo. Barra do lado direito. E aqui ela aumenta ou diminui de tamanho. Aumenta ou diminui de tamanho. Se você mantiver o braço parado e só movimentar esse lado, se você girar para trás você vai fazer isso daqui com a roda. Que é o que a gente precisa porque elas estão assim, tá? Então, na prática, o que eu preciso fazer? Eu preciso girar esse braço para trás. Padroneza o seguinte na sua cabeça. Você vai girar para onde você quer que ela feche. Então aqui você vai girar para trás porque você quer que ela venha para cá, porque ela feche aqui. E aqui você vai girar para trás porque você quer que ela feche aqui. Ou seja, você precisa encurtar esses dois braços para que ela feche e a gente tenha aproximadamente a seguinte medida. Colocando a barra aqui na posição A e aqui na posição B. O B precisa ser aproximadamente o A, a medida da frente, mais um milímetro, dois milímetros, alguma coisa em torno disso. Ou seja, você precisa ter uma pequena convergência na frente porque é uma tração traseira. Então a tendência quando você acelera o carro, como a roda da frente ela está solta, é fazer isso daqui. Aí ela vai zerar a convergência ou pelo menos chegar próximo disso. Tá? Numa situação extrema. Se você mantiver a convergência do jeito que está, só de eu ter saído com o carro, ele vai arrastando o pneu. Você percebe o barulho de pneu. Não dá nem para andar porque está muito. Tá? Mas se você tiver um pouquinho mais do que o ideal, por exemplo, 5 milímetros, tá? O que que vai acontecer? Ele vai... Quando você fizer a curva, a roda externa, ela vai ficar mais fechada do que deveria e você vai perceber que a roda externa está escapando. Por outro lado, isso vale para os dois lados. Por outro lado, se você deixar muito divergente, dessa forma, com as rodas abertas, ainda que seja o padrão em tração dianteira, porque quando você acelera o carro tende a fazer isso daqui, mas se você deixar aberto em tração traseira, ele vai tender a manter aberto. E quando você fizer a curva, você vai sentir pesado na curva e essa roda aqui vai estar mais em um raio menor do que seria o ideal. Então você vai perceber que ele está cantando o pneu de dentro. Então divergente, numa curva um pouco mais acelerada, um pouco mais emocionado, vai cantar o pneu de dentro. Convergente, um pouco mais emocionado, vai cantar o pneu de fora. A situação ideal é quando você passar do limite, você perceba o carro, os dois pneus começando a tentar perder a tração, mas os dois mais ou menos juntos. E para fazer isso, você precisa estar mais ou menos dentro desse parâmetro. Então o que eu vou fazer? No olhômetro, porque não tem outro jeito, vou girar aqui para trás, vou girar aqui para trás, colocando a barra, até que a gente chegue nessa medida. O que pode acontecer depois que eu fizer isso? E a gente não vai ficar mostrando embaixo do carro todos os detalhes. O braço pitman pode ter ficado torto. Como que eu vou perceber isso? O carro vai tentar andar em linha reta, mas o volante vai ficar torto. E eu estou assumindo que o volante está alinhado com o braço pitman. Não adianta depois você chegar lá, tirar o volante e colocar na posição certa. Isso a gente vai contar quantas voltas tem para um lado e quantas voltas tem para o outro. A partir desse ponto, ele vai ter o número de voltas. Não olhei ainda se o volante está alinhado, mas o volante tem que estar alinhado única e exclusivamente com isso daqui. Só. Você começou a andar com o carro, o volante ficou torto, é por quê? Porque as rodas vão ficar na posição de menor atrito possível com o chão, independente disso daqui. Então, por exemplo, meu volante está virado para a esquerda quando eu estou andando com o carro. Significa que, para ele estar virado para a esquerda, significa que isso daqui não está alinhado. E aí você vai precisar compensar de um lado, aumentar um pouquinho de um lado e diminuir um pouquinho do outro proporcionalmente. Para quando ele estiver solto, isso daqui ficar alinhado. Tá? Ah não, meu volante, ele não está alinhado. Eu vou tirar o volante e vou colocar. Você vai perder um número de voltas para um lado da caixa de direção e vai ganhar do outro. Coisa que não é interessante. Então, eu vou tentar fazer esse alinhamento o mais próximo possível do ideal. Vou pedir para a Bianca mostrar. Aqui a gente está com dois fios de rosca. Aqui a gente está com quatro ou cinco fios de rosca. Por quê? Quando esse sistema foi montado, a pessoa não tomou cuidado de deixar o mesmo número de voltas de cada lado. Então, você bate no fim de curso aqui e aqui você não consegue encurtar mais ela. O que eu preciso fazer? Vou soltar esse terminal, encostar aqui e dar o fim de curso dos dois lados, porque aí você consegue ir voltando na mesma proporção. Não sei a do outro lado se tem o mesmo problema, mas se for o caso a gente precisa fazer isso. Só para ficar claro o que eu fiz. Girei tudo o que foi possível a barra para trás, para que a gente conseguisse deixar o mais divergente possível ali na frente. Na hora que deu o fim de curso, nos quatro terminais, esse daqui eu tive que desmontar com o sacador para colocar os fios de rosca na mesma posição. Eu espero que essa parte tenha ficado claro para vocês. Eu fiquei com o carro ao contrário, eu fiquei com ele divergente, mas pouca coisa, tipo cinco, seis milímetros. Aí eu comecei a atuar gradualmente, um pouquinho de um lado, um pouquinho de outro, girando a barra para frente. Eu quero fechar a frente, eu giro a barra para frente. Eu quero fechar a traseira, eu giro a barra para trás. E eu terminei nessa situação, a barra apoiada nos dois pneus. Se você tem rodas de medidas diferentes ou pneu de fabricante diferente, tudo isso que a gente está mostrando aqui para vocês já vai perder muito ou até inviabiliza esse ajuste. Então a barra está presa sozinha ali, não me importa a medida, o quanto eu tive que dar de volta aqui. Agora eu vou tirar a barra daqui e a gente vai vir aqui para trás e a Bianca vai mostrar ali do lado da luminária. Olha ali ó Bianca, mostra a folguinha que tem aqui ó. Tá? Aproximadamente um milímetro, um milímetro e pouquinho, dois talvez. Tem uma folguinha mínima aí, mas que já é o suficiente. Com certeza agora a gente vai sair com o carro, ele vai andar numa boa. Uma coisa que provavelmente eu não vou mostrar, mas que fique bem claro. Aqui o braço pitman está alinhado, pode ficar aí. Aqui o braço pitman está alinhado. A gente vai andar com o carro, o volante vai ficar torto. Aqui já está resolvido. O volante vai ficar torto. Legal, você solta o volante, não se preocupa com a posição física do volante. E vem aqui e vê se o braço pitman ou rasgo está alinhado. Não está alinhado, você vai alinhar ele. Ele está virado para lá, você vai girar esse braço e vai girar esse daqui no sentido oposto. Até que você alinhe o braço pitman. Terminou isso, o braço pitman está alinhado, o volante continua torto. Aí é a última coisa, você vai tirar o volante e vai acertar. Não tente consertar a posição do volante com o braço pitman, se o braço pitman não estiver no ponto morto da caixa de direção. Bom, essa parte está resolvida. Eu acho que agora a gente pode descer o carro e ver como ficou. Bom, eu não sei se a Bianca está conseguindo mostrar o braço pitman aqui. Ele está alinhado. Como é que você faz para manter ele alinhado? Eu soltei o volante para o carro ficar na posição normal, de rolamento normal. E como eu mexi mais ou menos por igual de um lado e do outro, ele está alinhado. Agora, o que fugir desse alinhamento, a gente precisa compensar no volante. Vamos assumir que essa parte aqui, que ela estivesse um pouco deslocada, ou para a esquerda ou para a direita. Eu teria que compensar isso alongando uma barra e encurtando a outra respectivamente. Ele poderia ter parado assim. Aí, antes de olhar para o volante, a gente precisaria fazer isso. Como ele parou nessa posição, significa que a caixa está centralizada no ponto morto central. E agora é só alinhar o volante. Bom, então o braço pitman alinhado, o volante ficou torto dessa forma. Tá bom? Então agora, depois que o braço pitman está alinhado, eu posso soltar essa porca aqui, é 27. Tirar o volante e colocar ele na posição correta. De novo, recapitulando para quem não entendeu o conceito do alinhamento da caixa de direção. No momento que eu solto o volante, as rodas vão se compensar para o carro andar em linha reta. Para dar o menor atrito possível. Independente da convergência estar certa, estar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Ele vai andar em linha reta. Se os braços estiverem muito divergentes ali, diferentes de comprimento, o braço pitman vai ficar um pouquinho torto para um lado ou para o outro. Então a primeira coisa que você vai fazer é olhar ali. Porque nada iria adiantar eu vir aqui, olhar o volante torto. Ali está torto, sendo que o alinhamento que eu deveria fazer seria mexendo nos braços. O volante voltaria para a posição. Não é o caso. Alguém já deve ter feito essa compensação no passado. Por isso que eu preciso soltar o volante. Então a sequência. Convergência. Alinhamento do braço pitman. E por último, se for o caso, alinhamento do volante. Bom, já está subindo maravilhosamente bem. Foi o kit felicidade completo. Foi o kit felicidade da suspensão. A conversão do aro 17 para o aro 15. Mantendo a mesma estética de roda. E para deixar bem claro aqui no vídeo. Se quiser usar aro 17 no seu carro, você usa. A minha vida não vai mudar em absolutamente nada. Eu acho que o reforço que eu dou na questão do aro 15. É justamente para aquele cara que acabou de comprar um fusco. Para aquele cara que está juntando dinheiro. Para trocar a roda. Para realizar um sonho. Do cara não escolher somente na questão estética. Para o cara de repente dar uma tendência. Uma prioridade para a questão técnica. Tá bom? Porque senão o que acaba acontecendo? Isso invariavelmente. O cara acaba indo só pela questão estética. O carro fica duro. O carro não anda. Não faz curva. Não tem absolutamente nada. Aí vai virar um cara para você no Instagram. E vai falar. Não, é porque não sabe fazer. Não, eu sei fazer. Só que você tem que usar a pressão certa no pneu. Não adianta rodar com 15 libras num aro 17. Que você vai zoar a roda. Tá? O pneu não é o que vai te dar a progressão. O que vai te dar o conforto. Não adianta diminuir a pressão do pneu. Então, principalmente para aquela pessoa que está juntando a grana. Fala. Pô, eu vou comprar a roda dos meus sonhos. Vai na roda. O desenho que você quiser. Mas se você quer a minha sugestão. Aro 15 sempre. Tá? Se você for para o aro 17. Você vai ter uma série de problemas. Vai acabar se arrependendo. E aí para vender a roda aro 17 vai ter um prejuízo. Para correr atrás de uma outra roda vai ter prejuízo. Dependendo do que você fizer na suspensão. Vai gastar dinheiro com suspensão de novo. Então, longe de querer gerar uma polêmica. Em primeiro lugar. Eu estou na minha rede social. Eu vou falar o que eu bem entender. Eu vou compartilhar o meu gosto pessoal. E o abraço. Se você gostar deixa um joinha. Se você não gostar pode deixar um joinha para baixo. Que eu vou sobreviver. Tá? Mas o fato é. Eu estou compartilhando a minha opinião para você. Não cometer um erro. Que eventualmente pode te custar a realização de um sonho. Isso é a pior coisa possível. Juntar. Passar um tempo juntando dinheiro para comprar uma roda. Ai eu errei na roda. O carro ficou pior do que estava. E vai ficar. Não adianta. Agora a gente está voltando para o carro. Para aquilo que ele deveria ter sido desde o primeiro momento. Uma delícia de andar. A caixa de direção está muito boa. Pronto. O volante está razoavelmente alinhado. A gente vai ter que fazer um ajuste fino ali. Ainda no alinhamento. Mas o carro está uma delícia de andar. Considerando que a gente montou um kit de felicidade e tudo mais. Eu não tinha andado antes. Mas de fato. O Luiz vai perceber uma baita diferença. Aispaul Moknyet. Aispaul Moknyet. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.